Eu casei-me sem ter casa A cabra da minha sogra Está sempre a bater o pé Quando a levo a pastar Anda sempre Oh que cabra desleirada Que eu nunca vi cabra assim Sempre que saio de casa Lá vem ela atrás de mim É por causa dessa cabra Que eu vivo na solidão Esteja lá onde estiver E anda-me sempre confusão A cabra da minha sogra Está sempre a bater o pé Quando a levo a pastar Anda sempre Oh que cabra da minha sogra Está sempre a bater o pé Quando a levo a pastar Anda sempre Oh que cabra da minha sogra A cabra até nem é feia Só me causa a relia Mas vai ter é que perder E é o raio da mania Quando a levo a pastar Dá mais de um litro por dia E a velha lá em casa Até salta de alegria A cabra da minha sogra A cabra da minha sogra Está sempre a bater o pé Quando a levo a pastar Anda sempre Mememé A cabra da minha sogra Está sempre a bater o pé Quando a levo a pastar Anda sempre Mememé Mememé A cabra da minha sogra Está sempre a bater o pé Quando a levo a pastar Anda sempre Mememé A cabra da minha sogra Está sempre a bater o pé Quando a levo a pastar Anda sempre Mememé 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 Mememé